Bom dia para você que acompanha o programa Fôlego. Hoje eu vou falar sobre a Mizuno Uphill Marathon. Vou fazer uma série de vídeos sobre essa prova. Já corri, o Gustavo Maia vai fazer. Me pediu para fazer uns vídeos sobre os treinos, as particularidades dessa prova. Na verdade eu acho que ele está morrendo de medo de fazer essa prova. E quer umas dicas. Mas eu não vou falar correndo não. Vou treinar agora e daqui a pouco eu volto. Espera aí. Pronto, agora sim. Falando sobre Mizuno Uphill Marathon 2017. Gustavo Maia vai correr. E fez uma loucura de correr as duas provas. A de 42 e a de 25 no mesmo dia. Ou seja, ele vai correr 42 de manhã e 25 à tarde. Completando 67 quilômetros e subindo duas vezes a Serra do Rio do Rastro. Que fica em Santa Catarina. É considerada uma das estradas mais bonitas do mundo. O que o Gustavo me pediu? Pediu para fazer uma série de vídeos sobre essa prova. E eu pensei no seguinte. Eu vou fazer uma série de vídeos ajudando as pessoas a treinar para essa prova. Mas ajudando também para quem não vai. Porque é uma prova para poucas pessoas. Poucas pessoas conseguem inscrição. Porque é uma prova limitada. Então, enfim. Eu vou fazer com que os vídeos sirvam para várias pessoas. Dando dicas de treino. Para te ajudar em umas corridas que tenham subidas. Primeiro é importante que você saiba a característica dessa prova. O que é relevante nessa prova. Ela é uma prova de rua. Por mais que você ache que são quilômetros e quilômetros de subida muito inclinada. Um corredor de montanha não leva vantagem nessa prova. Ela é uma prova de rua. E o corredor de rua sim leva vantagem. E a característica principal é que você tem que manter o seu treinamento. Como se fosse para uma maratona de rua. Não muda nada. O que vai mudar é o incremento dos treinos de subida. Que são muito importantes nessa prova. Quanto mais você treinar subida, mais você vai chegar lá e não se assustar com o percurso. E não sofrer tanto com o percurso. Aí como é que você faz isso? Como é que você inclui subida? Se você colocar muita subida na semana, você não vai conseguir fazer os outros treinos bons para a rua. Então você tem que dosar. Precisa ser o treino inteiro dele de subida? Por exemplo, ele treina três vezes na semana. Um desses treinos vai ser só subida? Não. Ele pode colocar um pouquinho de subida em cada treino que ele faz na semana. Ou priorizar um treino com muita subida e outros treinos com só um pouquinho de subida. Mas é importante que ele se acostume a subir. Subir tem que ser algo normal para ele. Então hoje a gente tem ainda mais de cinco meses para a prova. Se você passar a treinar um pouquinho de subida, você vai se acostumar cada vez mais e você vai conseguir tirar essa prova de letra. Sem atingir ou ultrapassar o limite de tempo previsto para essa prova. Eu vou falar nessa série de vídeos o que é importante você levar de equipamento. Porque você vai ver que é uma característica dessa prova. Muito vento, frio. Por causa da mudança de altitude, você vai partir de 300 metros ao nível do mar. Sobre o nível do mar, desculpa. E chegar a 1.400. Então a troca, o câmbio climático é grande. Você pode dar uma olhada no meu vídeo aí de 2014. Coloca lá Enzo Amato, Mizuna, Rio Marathon. Você vai ver que foi uma prova com chuva, frio e muito vento. Então o equipamento é importantíssimo. Isso sim, o corredor de montanha está muito acostumado a levar seus equipamentos. A saber o que levar em cada tipo de clima. O corredor de rua não está acostumado a isso e tem que levar em consideração como ele vai levar os equipamentos. Pode ser só um manguito, pode ser um corta-vento. Vai ter que levar essas coisas. E aí, como você vai levar? Eu vou falar também sobre vários tipos de treino para fazer. Conforme você for avançando na sua preparação. É lógico, hoje você consegue fazer pouca coisa de subida. Se você nunca treinou esse tipo de característica de corrida. Mas daqui a alguns meses você vai conseguir fazer bem mais do que você faz hoje. Então, nós vamos evoluir nos treinos conforme os vídeos forem avançando. O que acontece nessa prova é que ela tem a característica marcante. Você tem que fazer o seu corpo se acostumar. Porém, o percurso não faz você se acostumar. O percurso sempre te propõe quebras de ritmo. Então, ou você está subindo, ou você está descendo, ou você está subindo muito, ou você está subindo um pouquinho. Então, você nunca vai no piloto automático. Você tem que se acostumar e criar, estabelecer parâmetros. Então, para saber o que é uma corrida forte para você e o que é uma corrida devagar. Você já sabe isso no plano. Mas como é na subida? Na subida, um bom treino para você começar a provar o que é treino de subida é você escolher uma rua íngreme, perto da sua casa, perto do lugar onde você treina, que tenha lá uns 100 metros. Sei lá, uma rua de 100 metros. Um quarteirão, dois quarteirões já resolve. Você sobe e desce várias vezes. Se você não está muito acostumado, isso vai forçar um pouquinho mais a sua panturrilha. Então, escolhida a sua rua de treino, você vai chegar. Quanto mais ferramentas você tiver para medir, melhor. Então, se você tiver frequencímetro, se você tiver relógio para ver em quanto tempo você sobe num dia de várias subidas em ritmo fácil, você vê quanto tempo você chega lá. Se você faz a primeira subida muito rápido, as outras você não consegue manter o ritmo, não serve ainda para esse treino que eu estou falando hoje. É melhor você estabelecer o ritmo que você consegue subir, sempre no mesmo ritmo. E aí você desce descansando, correndo devagarinho, bem devagar. E sobe de novo, e desce, e sobe de novo. Cinco vezes, tá bom? Talvez sim. O importante é que você meça, que você saiba quanto tempo você leva para subir. Se você tiver frequencímetro, quanto o seu batimento está quando você está embaixo, quanto o seu batimento está quando você está em cima. Isso você começa a estabelecer parâmetros. Mais para frente, eles vão ser muito úteis para saber a intensidade que você tem que ir nos treinos e saber, na hora da prova, o que está dentro do controle e o que você está extrapolando. Então, primeiro treino, sobe e desce várias vezes, mede. É importante você medir e ter esses parâmetros para comparar depois. Aí, depois que você fez esse treino, presta atenção no dia seguinte, se você tem alguma dor diferente do que você teria normalmente. E aí você sabe aonde você tem que controlar. Se aparecer alguma dor, ela pode ser ou porque o treino foi muito extenso, ou porque foi muito intenso. Para você, atualmente, mais para frente, você tem que conseguir fazer isso daí, porque hoje foi só o seu primeiro treino. E você tem que se acostumar cada vez mais a isso. Alongamento depois do treino é interessante fazer. Lembra, sem abusar, sem forçar demais, sem ficar muito tempo. Se você não está acostumado a fazer, faça um pouquinho a cada treino. Isso vai te ajudar a ser mais flexível e te ajudar a encarar esse novo tipo de pisada que você vai ter nessa prova, porque são muitos quilômetros subindo e o seu pé vai estar em uma outra posição com relação ao seu corpo, que normalmente não está. Então, você tem que se acostumar a isso e um pouquinho de alongamento também vai fazer bem. Como você estabelece o ritmo que você quer fazer esse treino de subida? Primeiro, hoje é só o primeiro treino, vai devagar. Você tem que ir no ritmo que você faz o seu aquecimento, ou mais lento ainda do que isso. Então, tenha esse primeiro parâmetro para saber o que é um bom treino de subida. Ele vai acabar sendo mais leve do que o seu aquecimento normal no plano. Pode fazer treino de subida depois da musculação? Pode. Pode fazer no mesmo dia, logo após? Pode. Porque é um treino onde você não exige velocidade das pernas. É um treino que você vai devagar. Então, é bom para você estabelecer o batimento, saber em que batimento e que frequência cardíaca você consegue correr na subida. É lógico que vai ser num ritmo muito mais lento para a mesma faixa de batimento que você faria no plano. Você vai fazer treinos na preparação onde você vai correr rápido na subida? Vai, eu vou te falar. Você vai fazer treinos onde você vai fazer vários quilômetros na subida? Talvez numa esteira? Pode ser se você tiver esteira disponível. Eu vou tentar te ajudar da melhor maneira para quem vai e para quem não vai. Agora, uma dica importante para um cara, por exemplo, como o Gustavo Maia, que já fez várias maratonas, ou seja, ele está acostumado aos 42 quilômetros, como para alguém que fez poucas maratonas ou vai para a primeira, o que é interessante fazer desde já, com um bom tempo de antecedência para a prova? Pensa num gráfico de barras, onde você tem velocidade, volume e subida. Três pontos principais, só para comentar agora, mas são muitos mais se eu fosse destrinchar todos. Mas os três principais agora. Gustavo Maia, volume, ele tem, então o gráfico, a barra, volume já está alta. Velocidade, é bom ele treinar para essa prova. Tudo bem que o calendário dele, às vezes, não permite que ele faça tanta velocidade, tantos treinos de velocidade, porque ele tem muita prova. Mas tudo bem, vamos comparar. Então, a barrinha do volume já está bem alta, a barra da velocidade tem que continuar subindo. E se ele não faz treinos de subida, ele tem que começar a intensificar os treinos de subida. Ou seja, na semana dele, é mais importante colocar alguns treinos de subida do que colocar treino longo. Para quem vai para a primeira, ou para quem não tem muita experiência em maratona, fez só uma ou outra, e logo vai para a Mizuno Up Heel, que acaba sendo diferente. É uma prova de rua, como eu falei, mas é totalmente diferente das convencionais. Essa pessoa tem que tentar ajustar esses três dados uniformemente na semana dela. Então, tem que fazer, programar um treino longo a cada 15 dias ou três semanas, programar treinos de velocidade, não são tão importantes assim, mas intensificar treinos de subida. Isso vai ser muito importante, se acostumar com subida, o tanto que você está acostumado a fazer treinos no plano. Ou seja, chegou, encarou uma subida, não ser desconfortável. Você saber colocar a marcha correta. Então, quando você começa a subir, saber a velocidade certa que você tem que encontrar ali para correr sem dificuldade. Fica ligado nas próximas semanas, eu vou falar bastante sobre a Mizuno Up Heel Marathon. Para quem vai para o desafio samurai, para quem não vai para a prova também, vai ficar interessante, porque são vários treinos interessantes que a gente tem para colocar. Serve para outras provas, serve... Enfim, serve para a sua qualidade de vida, serve para você melhorar na sua corrida, no plano, porque é uma ferramenta muito boa você treinar na subida. Você consegue atingir batimentos bem altos correndo devagar. Ou seja, é uma coisa que você não conseguiria fazer, por exemplo, depois de um treino de musculação. Um exemplo, então você fez musculação ali, série de 15 repetições pesado, você não vai conseguir correr rápido depois. Mas, num treino de subida, você consegue fazer seu batimento subir, você eleva seus limiares, o seu limiar 2. A hora que você precisar correr abaixo do seu limiar 2, vai ser confortável. Isso vai ser muito importante também, vou falar no próximo vídeo. Como você melhora seu condicionamento e, assim, chega na prova para fazer uma corrida tranquila. Aumentando seu limiar. Como é que você vai fazer isso, eu vou te explicar nos próximos vídeos. Fica ligado. Muita dica legal. Fiquei muito animado em fazer esses vídeos, quando o Gustavo me sugeriu esse tema. E vem muita coisa boa por aí. Fique esperto. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, porque assim, apenas quando o vídeo sair, você já vai ficar sabendo e já vai colocar em prática, botar o asfalto para queimar. Beleza? A gente se vê na semana que vem. Abraço. Tchau.